Osnir Alves Por favor não implora, porque homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou no banco sem saída Estou indo embora agora, por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora, por favor não implora Porque homem não chora Osnir Alves Jovemira Produções Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou no banco sem saída Estou indo embora agora, por favor não implora Por favor não implora, porque homem não chora Estou indo embora agora, por favor não implora Porque homem não implora, porque homem não chora Estou indo embora agora, por favor não implora Porque homem não implora, porque homem não chora Estou indo embora agora, por favor não implora Estou indo embora agora, por favor não implora